Talita Gonçalves com faça e venda. Oferecimento Unimar, Universidade de Marília. E começa mais um programa Talita Gonçalves com faça e venda. Quero começar pedindo um pouquinho de desculpa que eu tô com a voz meio rouca, porque foi uma semana muito intensa, de muita novidade, de muita coisa boa. Cheguei de São Paulo ontem. Então, assim, tem muita coisa bacana. O programa hoje vai ser bem dedicado à FIPAM 2018, onde eu estive fazendo toda a cobertura. Quem me acompanha nas redes sociais acompanhou toda a trajetória, acompanharam tudo que eu levei lá de novidade. A gente vai fazer hoje uma coisinha bem rápida aqui, uma decoraçãozinha bem rápida em alguns docinhos, pra vocês aprenderem em casa, porque hoje eu quero mostrar o que foi a FIPAM. Porque lá a gente conheceu muita gente bacana, muita gente que tá envolvida no nosso meio, muitos profissionais incríveis, muita novidade, muita coisa boa. E, gente, vamos combinar, não deu tempo ainda de eu me organizar muito, né? Mas eu jamais deixaria de fazer esse programa ao vivo pra vocês. Vai ter sorteio sim, a gente vai fazer sorteio no final do programa. Então, vão ligando, vão pedindo aí pro seu Antônio colocar o nome deles, de vocês aí no sorteio, porque a gente tem muita coisa boa. O que a gente vai começar aqui hoje, ó, é usar os recheios prontos, fazer um copinho de docinhos finos, fazer, usar aquele copinho de acrílico que todo mundo usa em aniversário, fazer tortinha, rechear um cone. E, assim, tem muita novidade, né? Quem acompanhou nas redes sociais já sabe que eu tô numa nova empresa, com uma nova camisa, com uma nova jornada aí, com uma coisa muito bacana, que daqui a pouquinho vai estar aqui com a gente também, que é a empresa Jazã, que é aqui de Pompeia, que é bem pertinho daqui, que me abraçou, me acolheu, me adotou e eu tô me sentindo em casa. Vamos colocar um pouquinho das entrevistas que a gente fez lá, porque a gente acabou perdendo um pouquinho do áudio, ó. Mas aí tá o Alexandre e a Rosane Ledur, que são os proprietários lá da Bom Princípio, aonde a gente fez essa entrevista, lá, a dona Luzinete Veiga, quem gosta de confeitaria sabe muito bem quem é, dei uma entrevista pra ela também. A participante da Batalha do Confeiteiro, a lá, do Bake Off Brasil, todos eles ligadinhos lá com a gente. Esse menino é uma graça, é o Marcos também, que é do Bake Off Brasil, a Eunice, que tá do ladinho deles, são dois queridos, a lá, a querida Rosângela, da Batalha de Confeiteiro, que foi da primeira temporada. Aí nós temos a Regiane da Jazã, aí eu já tava com a Doma, a lá, a Lady da Mirela também, que tava juntinho com a gente lá, a Mirela também tava expondo, junto com o Cardoso, foi bem bacana. A lá, mais participantes, né, ó, a Batalha de Confeiteiro caiu matando em cima da gente, ó, a Juliana, que é lá do Rio, que ainda vou trazer ela aqui pro nosso programa. Ai, gente, o Lucas, o Lucas Corazza, que delícia, pena que a gente não conseguiu o áudio dessa entrevista. Ah lá, o nosso querido Dário, que já esteve aqui com a gente, lindíssimo. Ah lá, mais um participante da Batalha, que é o Vinícius Costa, e o Lil, é Lil, né? É Lil, né? Eu nunca sei, eu nem chamei ele pelo nome, porque eu fiquei com um medinho de errar. A gente, quando tá em medinho de errar, a gente quer quietinha, né? Mas, olha, foi uma experiência incrível. No próximo bloco, eu vou passar pra vocês tudo que rolou lá, todas as novidades, todas as coisas boas que aconteceram. É uma pena que a gente não conseguiu os áudios dessas matérias, foi um erro técnico meu ali, né? Mas não tem problema, a gente vai mostrar mesmo assim tudinho pra vocês, tá? Ó, eu vou começar, é o seguinte, eu fiz coisinhas bem simples, ó. Coisinhas assim que todo mundo pode fazer em casa, não precisa ser um grande confeiteiro pra fazer o que eu tô fazendo aqui. Dá aqui pra mim, Ruth, pra me mostrar o que eu vou sortear hoje. Passa aqui pra mim. Inclusive, um deles eu vou usar. Eu vou sortear um kit de confeitaria, ó, que vem com um saquinho e com um bico de confeitar. Então, eu vou mostrar pra vocês como é fácil tá usando um biquinho de confeitar pra um docinho bem simples que vocês podem fazer em casa, ó. Você coloca o bico aqui no saquinho. Corta. Tem que ficar o biquinho todo pra fora, tá? Aqui eu usei o chantilly bem simples. Pode usar qualquer marca que vocês estejam acostumados, que é só levar na batedeira e bater. Eu posso colocar o leite em pó, eu posso colocar um leite condensado, eu posso colocar o que eu quiser pra saborizar. Esse aqui que eu uso é de qualidade, então ele não precisa ser saborizado, tá? Tô usando ele bem purinho. Olha só. E vamos lá, né? Eu trouxe três opções aqui, ó. Aqui a gente tem essas tortinhas prontas, tá vendo, ó? Que é encontrada em casas de confeitaria. Deu pra pegar? Aqui, ó. Essa aqui é retangular. Trouxe também esses copinhos de acrílico, ó, que todo mundo usa nos aniversários. E trouxe também cone. Aqueles cones de sorvete. Todo mundo toma sorvetinho nele, ó. Eu trouxe os conezinhos pra vocês verem que dá pra fazer numa festinha, dá pra fazer bastante coisa legal, tá? Eu vou usar brigadeiro. Você pode fazer o brigadeiro em casa, você pode comprar ele pronto. Ó. E eu vou usar o próprio saquinho como um bico de confeitar. Dá pra pegar aqui? O que é que eu mudo de lugar? Tá bom? Então vamos lá. Olha só que simples que é fazer um docinho bem bacana pra deixar a mesa de vocês bem bonita. Agora a gente vem aqui, ó, com o chantilly. Lembra do bico de confeitar que eu falei? Existe vários tipos no mercado, tá? Esse aqui é o mais simples que tem, tá bom? É o bem simplesinho. Esse aqui, ó, é o pitanga número 1. Então ele é bem simplesinho de usar. Qualquer pessoa usa, criança pode usar. Qualquer pessoa em casa pode usar. Não precisa ser um grande confeiteiro e nem ter muita habilidade. Só que quando você pegar no saco de confeitar, você aperta firme de uma vez, tá bom? Ó. Olha só que lindo. E aí a gente vem com uma cerejinha aqui, ó. E prontinho, a gente já tem um docinho confeitado pra deixar a sua mesa linda. Vamos num copinho, ó. O copinho a gente vai colocar o brigadeiro. E aí a gente vai usar amêndoas pra decorar ele. E um pouquinho do chantilly, né? Porque a gente gosta. Pra fazer só um biquinho, ó. Do jeito que eu coloco, aperto, eu puxo. Deixa eu fazer de novo. Não ficou bonito? Prontinho. Aqui, a gente já tem um docinho fino pra colocar numa mesa. O cone. O cone, qualquer dia eu trago uma aula mais específica pra fazer os cones trufados, tá? Agora eu só vou ensinar uma coisa básica. A gente pode selar esse cone com as coberturas de chocolate, tá bom? Como aqui eu tô fazendo bem rapidinho pra vocês aprenderem, então eu não vou selar ele. Por que que eu vou passar o chocolate? Pra ele durar mais. E a casquinha dele não murchar. Então, você passa uma camada por dentro, passa uma camada por fora, que ele vai durar bem mais. Mas se eu for fazendo uma festinha de aniversário e eu não quero ter muito trabalho, Então, o que que eu faço? Eu pego essa casquinha, eu coloco o recheio aqui dentro. Olha só. Enchi de brigadeiro. Aí, peraí, deixa eu pegar um potinho aqui. Ó, aí eu venho num potinho e eu vou usar, lá da Jazão, ó, que eles me mandaram, o colorete natural, tá vendo? Por que natural? Ele tem essa cor linda aqui, ó, porque é usado o corante natural nele. Tá vendo? Mais pra frente, a gente vai falar um pouquinho mais desse colorete aqui, ó. Aí, você vem aqui e finaliza o prato. Bem bonito, bem colorido, que a criançada gosta. Já pensei isso aqui na mesa das crianças? Que criança não gosta, gente? Não é? Olha só, e rapidinho ele fica pronto e rapidinho a gente tem ele. Eu vou ter que chamar o intervalo, tá? Porque hoje é bem rapidinho mesmo o programa, porque a gente trouxe essas matérias todas da FIPAM e eu quero muito que vocês vejam tudo o que rolou na FIPAM. Mas é só no outro bloco, fica ligadinho que a gente já vai voltar. Beijo! Tchau, 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 tchau.